Então mexe dança, mexe dança, mexe dança, vai Jogar e balança, joga, joga de ladinho Chega pra cá, chega, vem dançar É só pra parar, 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 parar Se vocês fossem a Belinha, onde vocês esconderiam? Ah, chega gente, eu vou me esconder com eles E já tá aqui dentro O Lucas tá aí? O Lucas tá aí? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha Eu sou o Lucas, joga, eu sou o Lucas Galera, eu sou o Pai Rocha e tô aqui na área E hoje galera, nós estamos com a turma da Belinha aqui Oi gente Tá a Belinha, tá a Vinha Oi pessoal E a Lua Oi Gente, nós estamos aqui no Rio de Janeiro Porque o show da Belinha vai acontecer aqui no Vivo Rio E nós também estaremos lá prestigiando esse show Que vai ser lindo galera Mas antes disso tudo acontecer Nós estamos aqui em um apartamento muito legal E resolvemos fazer uma brincadeira aqui Um tal de pique Pique sardinha Pique sardinha Pique sardinha Pique sardinha E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês Vamos lá então? Bora Então gente, a nossa presidente da brincadeira vai explicar o que seria um pique sardinha Foi demais, gente Pique sardinha é uma brincadeira super divertida Vai ser assim O Lucas vai se esconder com a Manu E aí o resto das pessoas vão ficar procurando Quem achar o Lucas e a Manu não vai falar pra ninguém Vai se esconder com eles Vai se esconder com eles dois E aí no final, quem achar por último é o que? É a sardinha podre É isso aí, eu esqueci Eu não quero ser sardinha podre Alguém aqui quer ser sardinha podre Eu tenho mais regras Não vou olhar sua Olha quem tá usando aí Mas eu vou usar pra filmar Ah é Brincadeira muito legal pra juntar toda a família aí É isso aí E a família pode ser brincadeira E amigos E amigos Então vamos começar porque a segunda rodada vai ser com a luz apagada Comenta aí, quem vocês acham que vai ser um sardinha todo? Eu acho que vai ser um teatro Então bora começar esse pique sardinha galera E o Lucas agora foi se esconder A gente tá aqui agora contando aqui os 30 segundos Espero que ele se esconda muito mal pra eu conseguir encontrá-lo Eu vou ser o primeiro a encontrar, tá bom Rafaela? Tá bom Eu vou ser o primeiro que ele vai se esconder mal que eu sei Desculpa, eu sou competitiva É mesmo, não vai ganhar não Porque eu sou muito bom em achar gente E aí, já tá com tempo já? Já deu 9 segundos Falta aí não Gente, vamos isso Vai, vai, vamos aquecendo Vamos aquecendo galera Que o Lucas está se escondendo Eu acho que vai ser muito fácil esse daí Valendo galera Vamos agora encontrá-los Gente, eu tenho certeza que eu vou começar por aqui Pessoal, eu tenho certeza que eu que vou encontrar ele E eu até já sei Eu vou olhar debaixo da cama Porque eu acho que a criança sempre gosta de se esconder embaixo da cama Eu acho que aqui na cozinha é o local que o Lucas poderia se esconder Será que tem alguém por aqui, gente? Eu não tô vendo ninguém Gente, eu não tô vendo ninguém aqui agora Tá muito difícil Ele deve estar aqui atrás desse sofá aqui Na cortina não tem Gente, não tem nada aqui Ó, na sala ele não tá Gente, eu acho que não dá pra se esconder embaixo dessa cama Pelo menos desse primeiro quarto aqui não Vamos pros outros A velhinha já tá procurando aqui, né? Então provavelmente aqui ele não deve estar, gente Pode ser que nessa altura os meus adversários já tenham achado O Lucas e todos já estejam escondidos Embaixo da cama não Embaixo dessa cama nada Isso, abre aí, abre aí Ele deve estar aí Não? Não Ele pode estar aqui dentro Não, não tá aqui não, gente Um monte de fio aqui não tá aqui não Vê nesse banheirinho aqui, ó E aí? Não, não tem nada Não tá aqui não Não tem assunto Não tem assunto de novo Tem um quarto aqui, ó Tem um quarto Vamos ver, vamos ver Ah, ele tem um armário ali, entendeu? Tem um armário Ah, a almofadinha tá aberta Ah, a almofada da aberta Tem banheiro aqui Tem banheiro? Ah, que isso Olha Tem luz não? Onde que acende a luz aqui? Ah, acendeu aqui Gente, que maneiro isso aqui Ah, tem a ficha que foi Ah, olha Não, não tá aqui não Vamos, vamos, vamos Vamos A Bia tá aqui, gente Não encontrou ainda Bia, você não virou sardinha podre? Quer dizer Tá todo mundo aqui? Podre nada, Lua Vamos lá, vamos A Belinha também não achou Não achou? Gente, o Lucas se escondeu bem, então Acho que todo mundo vai ser sardinha podre desse jeito Aqui, aqui Aposto que tá aqui, tá meio aberto Nada do Lucas Ai, Bia Sai do meu pé, chulé Ah, essa é você, hein Não quero ser sardinha podre não Gente, são cinco quartos Como é que a gente vai encontrar aqui, gente Esse banheiro aqui, será que tem? Deixa eu acender a luz aqui Não, o Lucas não tá aqui O closet aqui E aí? O closet? Então deve estar dentro do closet Será? Ele tá ali dentro, quer ver? Vai, vai, vê, vê Abre, abre, abre Ah, outro lado, outro lado Não? Não Abre pra ver aí daí Não, ele não cabe Também não E a Manu também eu não achei não A Manu tá muito difícil Nem a Manu não conseguiu achar A Manu tá muito difícil Gente, barra da cama aqui, ele não Também não vai caber aqui Banheiro Banheiro já viram, tá? Pessoal, tá muito difícil Eu confesso que ele se escondeu Num lugar muito bom Porque até agora não Não consegui ir, pessoal Gente, não é uma corretão do canto Pode ser que todo mundo Já esteja escondido Eu não tô mais ouvindo barulhos Será que eu vou ser a sardinha podre? Não posso ser sardinha podre, sério Nada aqui pra cima, olha Aqui que tem uma porta Mas essa porta aqui, ó Era de ser Ah, tá aberta Ah, mas ali não tem nada Aqui não pode Não pode ser aqui fora Só fora ali dentro de casa Ó Aqui tem um quarto E aí, o que é aqui dentro? Aí dentro aonde? Ah, claro que ele não vai estar aí, né, Rafael? Não tem nada Tem uma porta aí, tá escuro Ah, é aqui Ó, tem aqui duas camas Ah, um banheiro, um banheiro Onde que acende? Não tá Não tá também Acendeu aí? Não, não tem Gente, aqui também não tá Gente, tá muito difícil Mas eu tô percebendo, sabe o que? A velhinha sumiu, gente E eu vi Que a velhinha veio pra cá Eu já sei onde eles estão No quarto da roupa Achei ele, gente Vamos contar com eles Eu disse que eu era muito boa O Lucas Rocha surpreendeu E tá bem difícil encontrar ele Eu acho que ninguém achou ele ainda Então quer dizer que eu não sou uma Procuradora de esconde-esconde Tão ruim assim De pique-sardinha Como eles chamam O Lucas que é bom Chega um momento Que eu estou bem preocupada Porque nada de ninguém O pessoal sumiu A essa altura Eu já sou a sardinha podre Nem sei Cadê você, Lucas? Cadê você, pessoal? Se todo mundo achar E a gente ficar por último A gente vai ser a sardinha podre Corre, corre, corre Já encontraram Gente, não tem ninguém aqui Acho que todo mundo achou Se fossem vocês A sardinha Onde vocês se esconderiam? Estou ouvindo vozes Estou ouvindo vozes Então quer dizer que Eu sou a sardinha podre Gente, acho que Todo mundo já achou Será? Cadê pra cá? Não, não achou Não, você está aqui ainda? Gente, não Achei que eu era a sardinha podre Não, ali a Belinha e a Bia Já acharam Já acharam Gente, acabei de encontrar Com a Rafaela E com o Tiago E eles me passaram A informação de que a Bia E a Belinha sumiram Quer dizer que elas já acharam O Lucas Rocha E eu realmente Devo ser a sardinha podre em breve Eles não estão nessa casa Ok? Eu tenho certeza Que eles saíram pra fora Não é possível Não é possível, gente Aqui é o que? É um banheiro? Tem que ficar fechada Tem alguém? Tem? Aqui é um espelho Não, não é armário Não é um espelho Não é possível Aqui não dá Vamos Não cabe em barra da cama Não cabe em barra da cama Não cabe, né? Ah, aqui Isso aqui? Não tá Oi, encontrou alguma coisa? Dentro do armário Achou alguém? Não E aí? O que? Aqui nesse cantinho aqui Cuidado O que você tem agora? Eu não sei Atrás do portinho Eu vou ficar aqui no armário Só falta olhar nesse quarto aqui Foi o único lugar que eu não procurei Ué, eu vi um guarda-roupa se mexendo Não é possível, gente Vocês viram também? O guarda-roupa é assombrado? Não, não é o guarda-roupa Ah, não Sardinha é podre Sardinha é podre Não, não, não Sardinha é podre Sardinha é podre Mentira, eu te abrugava Não, ah, não Não, até a Manu está aqui Não acredito Manu venceu, Manu É, 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 é É, é É, é Eu tinha que ter um pensadinho É podre É, é, é Eu vou fazer o pomo Porque você era muito competitiva Muito bom É, é Isso aí Quer ganhar, né Quer ganhar A Belinha Porque ela foi a primeira me achar A Belinha A Belinha, Manu Aê Agora vamos lá E agora Agora chegou o momento Que a Belinha Vai se esconder Manu também vai se esconder Então vamos todo mundo aqui Fechar o olhinho Pra Belinha poder se esconder Um minuto Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, meu Ó, Manu Não pode fazer barulho, tá? Lucas está aqui contando O Thiago está aqui Concentrado As meninas estão lá Se concentrando Gente, eu já estou Esquidindo Eu estou maravilhosa Vamos lá 26, 27, 28, 29, 30 Eu acho que já deu Eu acho que já Vamos Só está a luz Do corredor acesa E essa daqui Para dar uma clareada Para a gente poder gravar também Mas assim, os quatro estão todos apagados Então vamos lá Então vamos lá Vamos porque as meninas já foram E elas acham rápido Agora é um pouco no escuro E eu não quero ser a sardinha podre, gente Então a última vez Eu arrasei muito Até que eu fui a segunda a achar o Lucas Então eu espero mudar muito bem nessa E eu tenho um palpite de onde a Belinha pode estar Está um pouco sinistro por aqui Vocês sabem que eu tenho um pouco de medo Agora é no escuro Então a coisa começa a complicar Acho que a Belinha não estaria onde está a luz totalmente apagada, né? Porque está escuro, olha Vamos ver A gente já veio aqui daquela vez Ô gago Está doido, rapaz O que é isso aqui? Isso aqui o que é? Ai, é uma lixeira É uma lixeira Na última vez eu fui a sardinha podre Dessa vez eu não quero ser a sardinha podre Minha tática vai ser seguir os oponentes O Lucas Rocha acabou de entrar por ali Eu vou ver A Bia também está ali Então eu vou dar um tempo para eles saírem dos quartos Se eles não saírem do quarto Olha, o Lucas já saiu do quarto Quer dizer que provavelmente a Belinha não está ali A Bia também saiu Então eu nem vou perder tempo lá Essa vai ser minha tática Nesse próximo Esconde, esconde Olha, o Lucas sair dali Quer dizer que a Belinha também não deve estar ali Entraram nesse outro quarto Vou esperar Vou ficar olhando eles Pode ser que eles não saiam Se eles não saírem de lá Quer dizer que a Belinha está lá Essa é a minha tática Eu acho que eu fui bem inteligente Vamos, vamos As meninas já foram já A gente vai ser sardinha podre Galera Olha O que é isso? Não é Tem um sapato aqui Sapato que será que é da Belinha? Será? Isso quer dizer que ela pode ter vindo para cá, Tiago A gente tem que estar aqui Achei E agora? O Lucas continua procurando ela aqui Belinha Eu acho que ela pode estar dentro da banheira É uma tática Não, mas ela não está E aqui está escuro Eu vou sair daqui Está bem tenebroso, pessoal Gente Se vocês fossem a Belinha Onde vocês se esconderiam? Com certeza aquilo escuro não seria Então deixa eu sair daqui Essa porta está aberta, Tiago? Você que abriu? Essa aqui, ó Já estava aberta, né? Alguém já passou por aqui Alguém já passou aqui É, vamos lá Não é possível que a gente Que a Belinha vai conseguir Se esconder por muito tempo Uh, já sei Olha Pode ser que ela esteja aqui dentro Será? Vê aí Aqui tem uma cadeira muito sinistra Olha Aqui é um bom lugar para se esconder, hein? Cadê? Mas não está ali Vem, 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 vem Eu acho que a gente vai perder Ih, eu vou gostar aqui ainda Ué, cadê? 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 Nada A Bia sumiu A Bia sumiu A Bia sumiu? A Bia sumiu E aqui está tudo apagado? É Vamos ver Aqui, aqui, aqui Aqui tem um closet Gente, a Bia sumiu para cá Ixi Vamos ver aqui, ó Vamos abrir aqui De repente aqui tem alguma coisa Não tem nada Tem o quê, gente? Peguei a porta pequena ali Não acredito Não acredito Gente, o que que acontece? Não se viu, Sérgio? A Bia sumiu Sumiu Não saiu daquele quarto Eu não vi ela saindo E a família roxa acabou de entrar lá Espero que ele saia logo Para eu poder vasculhar o quarto E ver se a Bia está por lá mesmo Com a Belinha A gente vai ter que ficar aqui Sai daí, família roxa Para eu poder olhar Gente, na verdade Todo mundo sumiu Será que eu vou ser a sardinha podre de novo? Não é possível Eu acho que eu vou invadir o quarto que eles estavam Deve ser lá o quarto Se eu for a sardinha podre de... Ai, meu Deus do céu Tem gente aí? Eu não sou a sardinha podre Está todo mundo quieto aqui Falta quem? Eu achei que falta a Bia Cadê ela? A Bia está aqui dentro? A Bia já está aqui dentro O Lucas está aí? O Lucas está aí? Tá Tá? Então é você Sardinha podre! Sardinha podre! Sardinha podre! A Lua é sardinha podre de novo A Bia está aqui dentro? Não acredito que a Bia conseguiu trair, gente A Bia e o Lucas está aí embaixo Como que come a Bia? O Lucas é velhinha que tem ponte Mistério Não tem ponte de ser pequenininha Que você cabe em toda a cama Gente, gente A Lua é a sardinha podre oficial Sardinha podre! Sardinha podre! Sardinha podre! Tenho sério uma coisa pra falar Eu acho que eu quero uma revanche Em outro lugar, sem ser na casa No shopping, no mercado Se tiver uma meta de like aí Eu acho que tem que ter uma revanche Porque eu vou mostrar que eu não sou sardinha podre Só dei azar hoje Então tá bom Combinado! E essa revanche pode ser no canal da Belinha O que você acha? Pode ser também Eu acho uma boa ideia É isso aí Vou mostrar que eu não sou sardinha podre Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o seu... Like! Se inscreva no canal E até o próximo vídeo! Tchau! Até!